Você é um empreendedor digital ou tem vontade de ser um empreendedor digital? Tá começando agora? Então acompanhe essas sete dicas de apps que eu vou te dar aqui pra você que deseja trabalhar com marketing digital ou pra você que já é um empreendedor digital. Oi, oi pessoal, tudo bem? Patrícia Ângela aqui, seja muito bem-vinda ao canal Marketing Digital Descomplicado. Bom, e antes de começar esse vídeo aqui, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, inscreva-se, deixa as notificações ativadas aí e assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Bom, então a primeira dica de app pra você instalar aí no seu smartphone é você instalar apps de todas as redes sociais que você trabalha. Se você trabalha com Facebook, você instala o app de Facebook. Provavelmente você tem aí o Facebook instalado no seu celular com certeza, né? Bom, então você ter todos os apps... Bom, então você ter todos os apps... Bom, então você ter todos... Nossa, trava a língua. Bom, então você ter todos os apps de todas as redes sociais que você trabalha instalados no seu smartphone é muito bacana porque isso vai facilitar a sua produtividade, postagens, engajamento com o seu público e etc, tá? Bom, a segunda dica de app pra você instalar no seu smartphone aí é você instalar um app de edição de imagens. E o app que eu indico aqui pra você utilizar é o Textgram. Eu vou deixar o link de todos os apps aqui abaixo na descrição do vídeo, então não deixe de ler a descrição do vídeo que você... Clicando aqui, você já vai direto pro Play Store e baixa os aplicativos que eu tô indicando aqui pra você. Bom, o Textgram, eu fiz um vídeo sobre ele aqui. Eu vou deixar aqui nos cards pra você ver todas as funções que ele tem, tá bom? Ele tem templates próprios, você pode colocar textos nas suas imagens, ele trabalha com filtros, nossa, tem várias configurações bacanas dentro dele. Então, dá uma olhadinha aqui nos cards, no vídeo que eu fiz falando sobre esse app e baixa ele, instala ele aí no seu smartphone se você ainda não tem nenhum editor de imagens. Bom, e o terceiro app pra você utilizar no seu negócio digital e instalar no seu smartphone é um bloco de notas, gente, um bloco de notas é, assim, vida pra quem trabalha online. Porque a gente trabalha muito com conteúdo, entrega de conteúdo, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero saber do produto tal, eu quero ver como que funciona. Me passa o link, você pega e manda o link, a gente manda o link pelo WhatsApp, a gente trabalha muito com o Messenger também, através da fanpage. Aí até você ir lá no seu computador de mesa, ligar o computador, esperar ele iniciar, pra você acessar, pra você mandar o link pra pessoa, demora muito tempo. E outra, você tendo aí um bloco de notas, você salvando seus links aí no seu bloco de notas, os seus textos, fica muito mais prático e muito mais produtivo pra você. E o aplicativo que eu indico como bloco de notas é o Color Note. Algumas pessoas falam mal do Color Note, que ele trava um pouco o celular, mas eu utilizo o Color Note e eu não tenho do que me queixar, e o meu celular não é nem o celular de ponta, sabe? É o Moto G2. Pra mim, ele tá funcionando muito bem, então esse é o que eu indico pra você. Mas se você conhecer outro bloco de notas que você acha que seja bacana também, instala o que você acha melhor pra você, mas tenha um bloco de notas no seu celular. Isso é bem importante pra quem trabalha online. Bom, e a dica 4 aqui de app pra você instalar aí no seu celular é um editor de vídeos. E o app pra edição de vídeos que eu indico pra você aqui hoje é o InShot. O InShot, ele é um editor de vídeos bem bacana, onde você pode, inclusive, legendar os seus vídeos, você pode colocar textos, você pode colocar um fundo nos seus vídeos. Além do que, o InShot também vem com um programinha de edição de imagens ali. Então você pode utilizar aí as duas funções dele, ele é bem bacana, não é muito pesado, não trava muito o celular. Então dá pra você usar ele tranquilamente, tá? E pra que que serve, né, um editor de vídeos no smartphone? Bom, se você utiliza o Instagram, você sabe que lá dentro do Instagram só são permitidos vídeos de até um minuto de duração. Então um editor de vídeos no smartphone já facilita bastante, que você pode postar ali uma prévia de algum vídeo que você postou na sua fanpage, ou de algum vídeo que você postou aqui no YouTube. Bom, quinta dica de app pra você instalar no seu smartphone aí, é você ter um gravador de tela. E pra que que serve um gravador de tela aí? Pra você criar tutoriais através do seu celular. Gente, eu conheço pessoas que não têm computador de mesa e só trabalham pelo celular. É por isso que a gente sempre fala que qualquer pessoa pode começar a trabalhar online. Basta ter força de vontade, porque hoje em dia a tecnologia, ela tá tão avançada que você consegue fazer tudo através do seu celular. Então se você tiver aí um gravador de tela, esse gravador de tela, ele vai te permitir aí gravar tutoriais a partir da tela do seu celular. Bom, e os aplicativos de gravação de tela que eu indico pra você aqui é o Mobizen, que eu acho, assim, um dos melhores, tá? E o Azei Recorder. Eu trabalhei com esse aplicativo, mas ele travava demais. E às vezes eu ia olhar, o texto tava todo... Sabe assim? E aí eu desinstalei ele e instalei o Mobizen. Então eu indico mais pra você trabalhar com o Mobizen. Mas se você se identificar com outro, ele também é um aplicativo muito bom, tá? Eu acho que com o meu smartphone, ele não ficou muito compatível. Então eu acho que aconteceu alguma coisa ali e não deu muito certo. Agora o Mobizen pra mim tá sendo bem melhor. Bom, e o sexto app que eu indico pra você aí é um gravador de voz. O gravador de voz, ele serve pra você gravar podcast, ele serve pra você gravar um tutorial que nem eu utilizo quando eu vou gravar a tela do meu computador aqui. Eu utilizo o gravador de voz no celular, porque aí eu gravo meu áudio e gravo a tela do computador. E depois no editor eu junto os dois arquivos e edito o meu vídeo. Porque eu acho que quando você grava o áudio separado da câmera do seu celular, ele fica melhor, ele fica com mais qualidade, não pega tantos sons externos. E o aplicativo que eu indico pra você de gravação de voz é o Smart Recorder. Esse aplicativo é muito bom, dentro dele você encontra aí várias configurações onde você vai poder utilizar aí o equalizador, você vai poder configurar o áudio, deixar na qualidade que você preferir, tá? Eu já testei outros aplicativos de gravação de voz e não gostei de nenhum deles. O que eu mais me identifiquei foi esse e é por isso que eu tô indicando ele pra você aqui. Bom, e o sétimo app aqui que eu indico pra você que é um empreendedor digital e trabalha com afiliação, é que você instale os apps das plataformas de afiliação. E os que eu trabalho hoje em dia são da Hotmart e da Monetize. E por que eu indico isso pra você? Primeiro, porque você vai poder acompanhar as suas vendas através desse aplicativo, você não vai precisar toda vez estar acessando do seu computador de mesa. E segundo, porque não tem sensação melhor do que você ouvir o barulho da moedinha caindo na hora que uma venda é realizada. Às vezes você tá lá, bem tranquilão, assistindo uma televisão lá, de boa, tomando seu café. Aí, de repente, do nada, gente, a musiquinha toca, aquela moedinha caindo. Gente, não tem nada que pague isso. É maravilhoso, sabe? Eu tive bastante dificuldade desde quando eu comecei a trabalhar online, porque antes o aplicativo do Hotmart, ele dava erro no meu celular. Eu não conseguia nem fazer login e ele falava que o aplicativo dava erro quando eu ia fazer login e fechava o aplicativo. E eu desinstalava e instalava de novo, desinstalava e instalava de novo. Não escutei nem o barulhinho da moeda da minha primeira venda, tá? Pra vocês terem uma noção, porque eu não tinha o aplicativo do Hotmart instalado no meu... Faz uns 5 meses, 4 meses que eu fui conseguir instalar o aplicativo da Hotmart e acho que eles melhoraram o app, então ele foi instalado. Eu consigo fazer login normalmente. Agora eu acho que tá tudo certo. Eu indico pra você que você instale o seu app aí, tá bom? Você vai adorar aí quando você começar a fazer as suas vendas ou se você já faz vendas. É muito bacana essa sensação, tá? Bom, então o vídeo de hoje foi isso. Lembrando que eu vou deixar aqui vários links indicando conteúdos pra você poder tá aprendendo a trabalhar online e pra você tá conseguindo fazer vendas aí, alavancando o seu negócio digital, tá? E os links de todos esses apps que eu mencionei aqui nesse vídeo também tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus, até lá, tchau!